e aí pessoal beleza dia da comunidade do eslacote e que horas são não é hora de pegar eslacote e tamo aqui com os nossos primeiros só um salve aqui para o gigol salve rapaziada os primeiros que a gente sempre grava vamos ver não brilhou e não brilhou hoje não tem disputa de poketuber hoje só tem aquela disputinha do Marcelão dos 10 conto cada acho que tem cinco participantes né o amiguinho arregou arregão vamos filmar o arregão arregou e quem ganhar leva o cartãozinho da Google Play de 50 conto então é bom pegar bastante shine para isso bora lá primeiro shine ó 3 e 11 em o primo falei que ia ser 3 e 12 o primo com aquele pensamento todo ali acertou também é uma injustiça né é uma injustiça vamos ver se ele é bom é uma justiça comparar a gente pensar o tanto que aquilo ali pensa vamos ver se é bom e ele é a pior frase mas tá aí o primeiro mais um mais um encontro marcelão tá sem nenhum ainda isso é um bom senão porque ele sempre ganha disputa 428 aqui o segundo maravilha curirinho e bateu chegou para o farm é uma coisa bonita hoje a gente já peguei aqui ó deixa eu ver calma aí eu acho que é 7 3, 6, 8, 8, 8 shine já e choquei aqui ó hoje cedo uma clefinha shine 8 para ganhar 4 para perder ó mais um aqui agora ó ó ó ó não muito aqui muito aqui cheque shine rapidão já 50 já foi como como é boa garoto o homem go agora aqui ó um a moleque 11 11 tá pego vamos ver se é bom calma aí já clica nos outros aqui tem bastante check shine rapidão depois eu pego só para gravar eu tô gravando pouco 2 não é vai já da sorte 3 não é segue o jogo agora aquele aquela acelerada monstro final de evento tem mais 40 minutos quanto tá aí esse aqui é o cara com mais shine eu tô com 9 9 então não é o cara com mais eu tô com 13 tô com 13 só que o morilão já tava com 12 era que eu vi ele a disputa aí tá acirrada eu preciso correr agora agora é aquela acelerada monstro acabou o evento a gente já tá morto mas olha quem tá aqui a estrela do canal o paulão hahaha ele mora de vergonha joão salve acabou o evento eu peguei 16 eu tava animado correndo pegando pra caramba achando que tava na frente aí passou um cara que tá no disputa falou que pegou 20 quebrou as pernas mas eu vou conferir lá em cima mesmo quanto ficou a disputa e deve ter perdido e agora aqui fazer uma crescer linha né só para ver se brilha mas finalizamos com 16 não deu mesmo aqui ó o vencedor 21 chines esse mito aqui ó que jeito mostra 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 aí o morilão ficou nos 16 mesmo marcelão tem que aparecer marcelão não adianta fugir não você vai aparecer não vai fugir não e tu celular até travou aqui a mais mas a gente viu aqui 21 parabéns aí infelizmente não deu mais uma vez parabéns lá cheguei no carro aqui agora ufa andando bastante hoje bastante mesmo tô cansado bom fiz aqui as evoluções vamos lá slacking eu fiz aqui três chines a veio aí a o ataque pancada corporal né vamos ver se no pvp fica duas barrinha deve ser bom não era nenhum ataque assim muito especial né fiz três aí deixei alguns para troca e finalizamos assim então 16 eu mostro vocês aqui rapidinho eu vou por aqui brilhante e por recente olha lá desculpa 369 12 15 16 e aquela cléfinha que eu choquei no no início da manhã indo para casa maravilha pessoal fechamos assim então a gente só por aqui uma estrelinha no maior né para a gente guardar o vigorote beleza tá feito fechamos assim tô com uma missão de crânidos aqui agora vou tentar tentar cumprir ela antes de ir para casa e pegar mais três para já ir para casa com mais três beleza e temos um desafio ainda que é o seguinte a eu tô com 40 km aqui e amanhã não vou conseguir jogar muito então entre hoje vou tentar e meio devagar para casa e amanhã falta andar mais 10 para que na segunda de manhã a gente pega aquele 50 mil de estardance né do bônus da da sincro aventura então vamos ver se eu faço uma missão de crânidos aqui já fecha o vídeo consegui cumprir pessoal vamos lá então fazer aqui demorou mas fiz isso daqui hein se a câmera tá pegando bem aí 769 vamos ver o outro podia vir um senzinho né o gol do Grêmio quem fez o pp droga eu tenho visão e o último aqui agora vamos ver ai 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 o que aconteceu travou oxi e vai esse jogo esses dias viu o fabão tem razão de reclamar ah não foi dessa vez 755 bom pessoal vai encerrar por aqui foram 16 chines então é conta pra gente aí como que vocês foram desculpa aí essa cara de cansaço e tal é hoje tá meio complicado mas vou encerrar por aqui que eu tenho dois vídeos muito legais aí para postar para você essa semana e eu tenho que correr de tá que eles são trabalhosos beleza então conta aí para gente como que foi vocês obrigado por assistir valeu forte abraço e até mais